A Tua Boca A Tua Boca A Tua Boca Os Teus Beijinhos Eu Adoro Tuas Carícias Eu Adoro O Que Eu Não Digo Ai Ai O Que Eu Não Digo Ai Ai Ainda Adoro Muito Mais Adoro tudo o que é teu Que até os teus defeitos Tudo o que é teu Pra mim tu és perfeito Tudo o que é teu Se não me dás eu choro Tudo o que é teu Eu Adoro Adoro tudo o que é teu E a verdade é esta Tudo o que é teu E o que não é não testa Tudo o que é teu Por isso te enamoro Tudo o que é teu Eu Adoro A Tua Boca Eu Adoro O Teu Sorriso Eu Adoro E o Que Eu Não Digo Ai Ai E o Que Eu Não Digo Ai Ai Ainda Adoro Muito Mais Adoro tudo o que é teu E até os teus defeitos Tudo o que é teu Pra mim tu és perfeito Tudo o que é teu Se não me dás eu choro Tudo o que é teu Eu Adoro Adoro tudo o que é teu E a verdade é esta Tudo o que é teu E o que não é não presta Tudo o que é teu Por isso te enamoro Tudo o que é teu Eu Adoro Adoro tudo o que é teu E até os teus defeitos Tudo o que é teu Pra mim tu és perfeito Tudo o que é teu Se não me dás eu choro